E aí galera, tudo bem? No vídeo dessa semana eu vou mostrar como é feita a poda da lavanda para que você tenha uma lavanda linda na sua casa por muito tempo. Para quem não me conhece, eu sou o Mário Matias e este aqui é o canal Minuto Horta. Quem acompanha o canal sabe que eu gosto de cultivar lavandas em volta da minha horta porque essa planta atrai o beija-flor, os insetos polinizadores como abelhas e borboletas sem contar que o cheiro forte que essa planta exala acaba afastando pragas indesejadas como pulgões e ácaros. O cultivo de lavandas diretamente no solo é mais fácil e também muito mais indicado do que o cultivo em vasos porque essa planta tem raízes profundas e elas precisam de espaço para o seu bom desenvolvimento. Quando estão cultivadas diretamente no solo elas crescem muito e podem atingir facilmente um metro e meio de altura. A lavanda quando cultivada em vasos fica com porte menor, mas também é mais difícil cultivá-la no vaso justamente porque falta espaço para o bom desenvolvimento das raízes dessa planta e precisamos plantar a lavanda em vasos grandes e profundos. E geralmente as pessoas cultivam em vasos pequenos e a lavanda acaba morrendo porque as suas raízes apodrecem. E mesmo cultivando a lavanda no vaso ideal, após dois anos de cultivo essa planta que era linda e maravilhosa fica desse jeito. Toda desfolhada na parte inferior e apenas na parte superior fica com folhas e flores. Mas existe uma técnica que precisamos fazer. No final do verão, início do outono, para deixar essa planta muito folhosa e cheia de flores, evitando que ela fique desfolhada e feia. Porque se eu não fizer essa técnica, a lavanda só vai secando com o tempo, até secar completamente. E o cultivo que era para durar no mínimo 8 anos, acaba em no máximo 3 anos. Então, para que isso não aconteça, veja o que precisamos fazer. Bom, vamos lá. Aqui estão as lavandas que eu faço as podas anuais nelas, durante o final do verão ou no início do outono, para que elas fiquem sempre baixas e cheias. Olha só como é uma lavanda com manejo adequado. Ela fica cheia de folhas da parte inferior até em cima. Mas infelizmente, o local onde eu estou cultivando essas lavandas não é ideal, porque falta sol. Quando cultivamos lavanda no local onde falta sol, essa planta pode não florescer ou até mesmo morrer. Então, se você for cultivar lavanda na sua casa, não coloque essa planta dentro do seu quarto para deixá-lo cheiroso. Porque se neste quarto não pegar sol, essa planta muito provavelmente vai parar de produzir suas flores ou até mesmo vai morrer. E eu cultivei a lavanda embaixo desta escada, justamente para mostrar a diferença dessas lavandas que estão cultivadas na sombra, com as outras que estão cultivadas no sol pleno, ao lado da horta, e que estão extremamente floridas. Bom, chegou aquele momento que corta o coração, porque dá dó de podar essas lavandas. E até mesmo medo de matá-las. Mas não se preocupem, porque elas vão ficar muito lindas. E depois, eu vou mostrar o resultado para vocês. Então, para facilitar a minha poda, eu já amarrei um pedaço de arame em volta das lavandas, e agora vou podá-las. Quinze dias atrás, eu já separei uma parte dessa lavanda e cortei ela bem aqui, olha só. Justamente para mostrar a quantidade de novos brotos que essa planta emitiu em apenas quinze dias. E aonde podemos cortar a lavanda? Primeiro, você vai medir no mínimo um palmo de altura para cortar o galho da lavanda. Só não pode cortar a lavanda abaixo dessa medida, porque senão você pode sim matar essa planta. Bom, eu vou pegar minha tesoura de poda, vou passar um álcool nela para esterilizá-la, e daqui a pouquinho eu volto para mostrar como é feita essa poda. Pronto, galera, esterilizei a minha tesourinha. Agora, eu vou vir aqui, né, contar aquele um palmo, como eu disse, mais ou menos na altura onde eu amarrei o arame, justamente para facilitar a minha poda. E vou vir aqui e vou cortar toda essa parte daqui, tá? Então, eu vou pegar minha tesourinha. Então, eu vou pegar minha tesourinha. E vou pegar minha tesourinha. E vou pegar minha tesourinha. Pronto galera, terminei e a lavanda vai ficar assim. Bem baixa, com apenas um palmo de altura, parece até que vai morrer, mas vocês vão se impressionar com o resultado dessa técnica. Agora eu vou podar o restante dessas lavandas e daqui a pouquinho eu volto para mostrar como elas vão ficar. E olha só como ficaram as minhas lavandas todas podadas. Obviamente que nesse momento elas não ficam tão bonitas, mas daqui a um tempo elas ressurgem folhosas e cheias de flores. E também podemos aproveitar esses galhos que foram retirados dessa poda para fazer com eles estaquias e desta maneira obtemos novas mudas de lavanda. Bom, agora eu preciso esperar um tempo até que essas lavandas voltem a se desenvolver para eu mostrar o resultado dessa técnica impressionante para vocês. E após três meses, esse é o resultado da poda das lavandas. Essas plantas estão lindas novamente e essa técnica que parecia que ia matar a lavanda fez com que elas permanecessem folhosas, baixas e com suas folhas verdes. Mas infelizmente ela só não está mais florida, porque como eu já disse, essas lavandas estão embaixo da escada. Mas mesmo assim ainda surgiram algumas florzinhas. E se você cultiva a lavanda no vaso, essa técnica é essencial para que a sua planta viva por mais tempo. E só para você perder o seu medo, eu já podei essa lavanda no vaso bem aqui. E já estão surgindo os novos brotos. E agora eu vou podar o restante dessas lavandas do vaso, para que todas elas fiquem folhosas e muito floridas. Bom galera, é isso aí. Eu espero ter ajudado vocês com mais este conteúdo aqui no canal. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar aquele seu poderoso like, aquele seu poderoso joinha. E na sequência, deixe o seu comentário, fala para mim se você já tinha visto essa poda da lavanda ou não. E não esqueça de compartilhar com a galera, para que mais pessoas saibam como podar as suas lavandas. Bom, se você já é um inscrito ou uma inscrita, muitíssimo obrigado, sejam sempre muito bem-vindos por aqui. E se essa é a sua primeira vez assistindo um vídeo aqui do canal, caiu de paraquedas, aproveita e se inscreve aí. E depois, clica no sininho e aperta todas, para você receber os avisos de todas as novidades que eu posto por aqui. Agora eu vou deixar outros dois vídeos a respeito da lavanda, para que vocês assistam e se divirtam. Valeu galera, tenha uma ótima semana, passem bem e até o próximo vídeo.